Salve rapaziada, sejam bem vindos aí a mais um vídeo, velho, feliz ano novo pra todo mundo aí, eu não tinha falado ainda Já estamos de regão aqui, cômodo, maculho Então como vocês puderam perceber aí no título aí, na thumb aí, eu pintei as rosas do carro, de rosa, vocês viram aí E primeiramente eu queria agradecer o Mau Mau e o Edinho O Mau Mau por fazer todo o corre e tal, o Edinho que pintou e tal Valeu aí, obrigado, tamo junto E vou mostrar pra vocês aí todo o processo aí de pintura, um pouco que eu gravei lá E enquanto isso eu vou abastecer o carro lá rapidão Então dá uma olhada aí no processo da pintura da rosa e daqui a pouco eu volto pra mostrar o final, como é que ficou, beleza? É esse aí O responsável aqui por isso é esse aqui Ele e o Edinho, ele tá ali, ele quer aparecer Mas esse aí, olha aí Tamo no início aqui do processo, tá ligado? Se liga na estufa dos caras aqui, mano Será que o bagulho é louco ou não? Qual vai ser o processo aqui, mano? Fala pra rapaziada aí O processo é passar uma tinta e sobra Aí fechou Aí fechou É nada, vai pintar de uma cor clarinha primeiro E depois de uma cor que é segredo ainda Segredo, pode falar Pode falar de Jaspis Já já vocês vão ver O bagulho é bom E aí Aqui nós estamos aqui, olha Isolando essa parte aqui de dentro Eu tinha falado no outro vídeo que ele queria deixar esse aqui, então a gente tá isolando tudo. Tem uma roda pronta aqui já, ó. Tá isolado aí. Entendeu? Trabalheira da porra. É isso aí, vamos ver o que vai dar estranho aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então é isso aí, rapaziada, esse foi um pouco do processo aí de como que foi. Queria agradecer também o Pão Coutos e meu irmão aí também, que foi lá e me deu uma força lá. E é isso aí, agora se liga aí como é que ficou o resultado final aí. Eu... É isso aí, rapaziada. Esse é o resultado final aí. Eu gostei pra caralho, tá ligado? Porque aqui o tradicional aqui... Deixa eu fechar o vidro aqui. O tradicional aqui no Japão, aqui da galera, que a galera pinta aqui... Ai, caralho. Então, a cor tradicional que a galera mais pinta aqui é rosa fluorescente, né? E pra ficar diferente um pouco, eu escolhi esse tom de rosa aí, que é a cor de um carro lançamento daqui do Japão aqui, que chama Crown. Crown, em japonês é Crown, tá ligado? Que ele é rosa, desse rosa original, né? De fábrica. Escolhi essa cor aí, eu gostei. E... Tipo assim, não tenta comparar, tá ligado? Brasil e Japão. Pô, estragou o carro. É... Pô, tava mais bonito antes. Não, antes tava bonito, eu sei que tava. Mas eu quis mudar um pouco, porque... Como vai ser um carro só pra pista, ele no meio dos outros carros não destaca, sabe? Eu fico meio apagado ali, ofuscado ali no meio dos outros carros. Então, eu procurei uma forma de chamar atenção e eu acho que eu consegui, né? Mas é isso aí, o que importa é que eu gostei do resultado. Ficou legal pra caralho, bem chamativo. Vou ver se eu coloco mais algum detalhe rosa. E é isso aí, eu vou andar com o carro assim até eu enjoar, porque não vai demorar muito. E depois eu pretendo trocar de roda, vender essa roda e comprar outra. Eu não sei qual ainda, mas... Vou ver se eu troco mais pra frente. É isso aí, eu vou aproveitar o momento agora. Com as rodonas rosas no bagulho. Tinha muita gente aí esperando esse vídeo. Então tá aí o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o like aí se gostou. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam aí da cor da roda aí. Eu sei que não vou agradar todo mundo. Tem gente que vai odiar, tem gente que vai amar. Mas a vida é assim, né, mano? Rapaziada, esqueci de falar pra vocês também. Vocês aí que não curtiu a fanpage do canal lá no Facebook ainda. Curte lá, porque sábado, aí no Brasil, né? Sábado, às 10h30 da noite mais ou menos aí pra vocês. Eu vou fazer uma live lá na fanpage do canal lá. Que a gente vai estar lá no Tóquio Auto Salão. Entendeu? Que aqui no Japão vai ser domingo, né? De manhã a gente vai estar lá. E eu vou fazer uma live pra vocês diretamente de lá. E vai ser legal pra caralho. O Tóquio Auto Salão, pra quem não sabe, é um evento de carro customizado, né? Se não me engano, um dos segundos maiores eventos aí do mundo. O primeiro é o SEMA, né? E se você não curtiu a fanpage do canal, curte lá. Me siga nas redes sociais aí. Vai aparecer no final do vídeo. Tem o link na descrição aí também. No Snapchat lá. Eu adianto muita coisa lá. Antes de sair vídeo, eu aviso lá no Instagram. Então me siga lá. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. É nóis. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.